Olá pessoal, Guilherme da Fião Esportes falando, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês, para apresentar um produto bem bacana, bem da estação agora, a gente está entrando aí no inverno, então já vou subir esse vídeo inclusive hoje mesmo, então do jeito que eu falo para vocês aqui, vocês vão ver aí que vai estar o vídeo postado com esse produto bem legal falando. Antes de começar a falar sobre ele aqui, quero convidá-los para que se inscrevam aí no canal, dá uma força aí para nós, deixa seu like, seu dislike, nos comentários também se vocês tiverem dúvida, se tiverem sugestões, procuro responder, dar atenção para todos que me pedem nos vídeos, bastante gente aí comentando, a gente tem uma interação bem bacana, então na medida do possível eu atendo a todos vocês e também quero convidá-los para que conheçam o nosso site, www.ferronsport.com.br, lá você vai conhecer todos os nossos produtos, a gente já é uma loja com 30 anos de experiência no mercado aí, na parte de internet nós já temos pelo menos 5 anos, que não me falha a memória, então a gente sabe o que vende, conhece, atendimento, qualidade de produto, procedência, nota fiscal, tudo dentro dos conformes e as melhores marcas esportivas, então acessa lá, www.ferronsport.com.br. Hoje eu trago para vocês, como de costume geralmente eu estou vestido com o produto, nesse caso especificamente aqui, esse agasalho da Nike, Sportwear, woven track, bem bacana, eu não estou vestindo ele, porque nós na loja aqui, a Nike acabou mandando inicialmente só os tamanhos GG, então eu não tenho tamanho PMG no momento, mas eu resolvi fazer o vídeo para vocês porque eu acredito que seja de grande ajuda, porque obviamente que se, mesmo que vocês aí, como a gente é muito democrático aqui, eu apresento o produto para vocês, espero que vocês conheçam a nossa loja, comprem com a gente, mas se vocês não encontrar conosco, fica sempre à disposição para que vocês conheçam o produto e comprem aí onde tiver o tamanho que vocês precisam. Então eu resolvi fazer com o tamanho GG. Então esse é um agasalho da linha Sportwear, então ele significa que ele é um agasalho casual para você usar no dia a dia, para usar para dar um rolê, um passeio, mas como eu sempre digo, isso não impede que você utilize para outros fins. Então se você, de repente, vai para a academia, quer uma jaqueta, nesse caso aqui, mais fininha, confortável, leve para usar, você pode usar tranquilamente, só a calça, para fazer uma caminhada, enfim, tranquilo, dá para usar de boa. Bom, vou começar mostrando a calça, porque depois eu vou colocar a jaqueta no corpo, para vocês verem mais ou menos como fica. Então ele é feito de 100% poliéster, a calça dele. Vou deixar também as medidas desse produto, então esse aqui é um conjunto GG, com agasalho, calça e a jaqueta GG. Eu vou deixar a cintura e o comprimento da calça e a largura da jaqueta com o comprimento também, para que vocês tenham uma ideia melhor ali, porque para mim, com certeza, vai ficar grande, porque eu uso o G, ela possui um elástico bem, ele estica bastante, ele cede bem, ele não aperta muito, o que deixa a peça mais confortável no corpo, mais ou menos uns dois dedos de espessura, o elástico, o cos, tem cordão de ajuste interno, então fica interno aí, bem bacana. No caso da calça, prestem bem atenção, que no caso da calça, possui forro, então é um forro telado, comum nesses tipos de agasalho em poliéster, no caso aqui, tactel, ele parece aquela guarda-chuva, está vendo aquela capa de guarda-chuva? E se vocês repararem, eu vou mostrar melhor também depois na jaqueta, que ele é todo amassadinho, que ele fica todo... Está vendo o tecido dele? Isso aqui já é do próprio tecido, vocês podem ver que ele tem essa textura. Então ele remete para uma linha anos mais 80, 90, aquela coisa mais clássica, que a Nike está buscando trazer em algumas peças de roupa. Então ele é bem bacana, eu confesso que eu gostei bastante quando eu vi esse tecido. Ele é um tecido que tem uma certa resistência ao vento, e, consequentemente, a água também. Ele não é impermeável, mas ele tem uma certa resistência. Então um chuvisco, às vezes uma transferência de um local para o outro, vamos supor, está em um estacionamento aberto, desceu do carro e vai entrar em um lugar coberto, que você vai passar uma trajetória, estiver chovendo um pouco, ele ajuda a proteger. Então, ou se você estiver fazendo uma caminhada e pegar um chuvisco no percurso, não tem problema nenhum, porque ele mantém você seco. Então ele é isso, ele não é impermeável, mas ele tem uma certa resistência à água e também ao vento. Então se tiver um vento meio normal aí, do dia a dia, você estiver usando, você vai estar protegido, tá? Então ele possui esse forro, interiço. Na parte de baixo, ele não tem zíper, então ele é fechado, tá? Mas aí ele tem o punho, um elástico, o elástico quase não cede, então seria mais detalhe, né? De ficar no pé aqui. E o forro interiço. Isso é bacana também que esse forro, ele ajuda a secar mais rápido. Então ele é um produto que você vai lavar ele e ele vai secar muito rápido, né? Então você vai estar sempre com o produto em mãos para usar rapidamente. Você pode lavar ele à noite, deixar secando durante a noite toda, no dia seguinte, se você precisar usar, você vai usar ele, provavelmente vai estar seco, tá? Ele possui bolsos, aqui ó, vou mostrar para vocês, tá? Bolso bem bacana, comprido, tá? Também telado, os dois lados, e não possui bolso atrás. Aí, aqui possui o símbolo da Nike bordado, na perna, bem próximo ao bolso. Legal, né? E aí vamos falar um pouquinho da parte, tá vendo? Uma perna reta, um cos reto, como já é da estrutura, né? Dele. Ele tem um caimento regular. O que significa esse caimento regular? Ele desce reto no corpo, folgado, todo solto, que é o que ele tem que ficar mesmo, desse jeito. e então, é assim mais ou menos que funciona. Agora eu vou mostrar a parte de cima para vocês. Então, o que eu quero chamar o detalhe aqui, porque eu falei do forro lá. A jaqueta, ela não possui forro. Ela não tem, ó. Vocês podem ver, é uma jaqueta só de tecido único, né? Que é o mesmo do, da calça, obviamente. Possui o bordado da Nike aqui, tá? Então tem gente que talvez vai gostar, tem gente que não vai gostar. Para quem é mais calorento, sente mais calor e às vezes precisa usar uma jaqueta, ela é bem bacana, porque tem essa questão de ser, como eu vou dizer, não esquentar muito, né? Apesar que esse tipo de tecido, esse tipo de material, ele não é aquele material que você vai pôr no corpo e ele já vai te esquentar. Ele vai te proteger do frio, mas ele não te esquenta. Então quando você procura alguma coisa que te esquente, você precisa de moletom, algodão, e não poliéster. Isso é muito importante também, que você saiba disso na hora que você estiver comprando o seu produto. Bom, como eu disse, vou vestir ele aqui, para falar um pouquinho melhor dele. Como talvez, se vocês não tenham, às vezes, mas podem ver que ela está grande, ela sobra bastante, até porque a medida da manga, esse tipo de coisa, não dá muita diferença. Então a G para mim ia ficar perfeita. Não que eu não pudesse usar uma GG, mas a calça ia ficar muito balão, sobrando demais. O ideal é que ele sobre mesmo, ele não é para ficar justo no corpo, mas existe um limite de sobrar, né? A jaqueta até não teria problema de usar ela no GG, apesar que a manga aqui sobra bastante. Até pelo meu estilo, do jeito que eu gosto de usar. Então para mim teria que ser mesmo o G. Ele possui um comprimento ok, não adianta eu passar a medida aqui para vocês, mas ele tem um comprimento bacana, só para que vocês vejam, o zíper fecha até aqui em cima. Vou mostrar aqui os recortes, tudo tranquilo. Ela é bem levinha, possui bolsos, aqui, bolso, não chega a ser o canguru por causa do zíper. Bolso telado também, tá? Ó, aqui. Na parte de baixo, importante também salientar, né? Então como podem ver, o forro aqui é do bolso, tá? Não é dela, ó. E aí ela possui o elástico. O elástico é o mesmo elástico da perna, ele não é um elástico que cede muito, é só para dar um certo ajuste no quadril, no nosso quadril, né? Ele passa ali a cintura, ele vai pegar a parte do quadril ali, então ele fica um pouco mais ajustado ali, é a característica, o estilo dela. Mesma coisa do punho aqui, na manga, tá? E aí, o bacana dele, olha só, possui gorro. Então ela tem o zíper aqui, que você pode guardar, e usar só como gola normal, e tirar o capuz para usar. Olha aí. Como vocês podem ver, ele é extremamente leve, muito confortável para você usar, mesmo para fazer uma atividade ao ar livre, como eu disse, ele é resistente ao vento, e também, lógico que você não vai sair de moto e querer que ela te proteja do vento, mas para você fazer aí uma caminhada tranquilamente. Então, você é uma jaqueta leve, ela protege também um pouco da água, então esses chuviscos, essas coisas, ela vai te ajudar a proteger um pouco. E você taca uma peça, você consegue usar para o casual também, com jeans, fica legal, fica uma coisa mais casual esporte, tudo mais, dá para você usar, para quem gosta desse estilo. Possui um Nike bordado, como eu já mostrei para vocês, ela é muito leve, muito gostosa, pena que eu estou com um tamanho um pouquinho maior para mim, então talvez o corte não fique muito bem no vídeo, mas é isso, basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, se ficaram com alguma dúvida sobre o produto, por favor, deixe nos comentários aí, que eu respondo a todos. Um grande abraço, e até a próxima.